E um túnel foi descoberto na Penitenciária Central do Estado. A repórter Luciana Gavília tem mais informações. Bom dia, Luciana. Um túnel de aproximadamente 12 metros foi encontrado no raio 4 aqui da Penitenciária Central do Estado. O túnel teria sido encontrado assim que os detentos foram tomar banho de sol. E neste momento, os agentes do setor de operações especiais, eles entram nas celas para fazer averiguações e encontraram este túnel. Aparentemente, não há informações se houve ou não fuga. Alguns tipos de serviços na unidade foram suspendidos parcialmente. Neste momento, há muitos familiares de detentos que aguardam ser atendidos. Eles estão tentando fazer a carteirinha para que tenham acesso às visitações que acontecem às quartas, sábados e aos domingos. E no raio 4, onde o túnel foi encontrado, só ficam detentos já condenados. E devido à superlotação da unidade, esses detentos condenados já se misturam com outros detentos de outros raios.